Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Claudinho chegando, pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, pedindo a Jesus por todos nós, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, que nos dê um coração bom, que nos ensinemos a amar o nosso irmão, que nos ensinemos a perdoar o nosso irmão, que nos façamos uma pessoa humilde, mas aquilo humilde de coração, não de boca. Isso é todo dia, eu peço todo dia isso aí, porque isso aí é um pedido de Jesus, não é meu. E o que você fizer é isso, é para o seu bem. Na hora que você amar, que você perdoar, que você for humilde, que você seja grato também por tudo que lhe acontece. Agradeça a Jesus por tudo. Você tem um coração bom. É isso que agrada a Jesus. E não tem coisa melhor para nós aqui na Terra do que agradar a Jesus. Nós está havendo assim um negócio invertido. Hoje aqui na Terra tem muito juiz. Eu nunca vi tanto juiz da vida alheia aqui na Terra. É muito juiz. É muito julgador. É muita gente falando de A e de B, de A e de B, que fulano é isso, que fulano é aquilo. É muita gente julgando. E saibam que o juiz só é Jesus. Pode fazer o que você fizer por aqui, mas ele é que é o juiz. Ele é o julgador final. Ele é o juízo final. Mas aqui na Terra, a gente conversando, é muito juiz. É muito juiz aqui na Terra. É muito julgador. Ele julga. Antes de apurar o caso, ele já dá a sentença, ele faz tudo. Mas nós precisamos. Eu estive olhando aqui o Salmo na Bíblia Sagrada. O Salmo 34, o versículo, o capítulo 34, nos Salmos 34, o versículo de 13 a 15. Que ele diz assim. Isso é para você que julga a vida alheia. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha a diferença aí. Você que vive com a língua solta falando de A e de B, lembre-se que a língua é um perigo à língua. Ela tanto abençoa como a amaldiçoa. A língua abençoa. Jesus lhe abençoe, mas ela amaldiçoa muito mais do que abençoa. Então, olha aqui. Salmo 34, versículo 13 a 15. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Está aí tudo aí. Não precisa nós estar sendo um juiz da vida alheia. O juiz é Jesus. Ele é que julga. Não precisa nós estarmos tagarelando. O que nós vamos fazer todo dia? Está aqui a Bíblia. Todo mundo tem uma Bíblia dessa em casa. Pregue a palavra. Chama um ou dois vizinhos. Pregue a palavra. Fala de Jesus. Aí você vai gastar a sua língua com qualidade. Com coisa boa. Vai gastar a sua língua com o que Jesus gosta. Chama um ou dois vizinhos. O seu. Pregue a palavra. Fale em Jesus. Aí sim. Aí tem proveito. Você falar desse jeito. Mas não como a maioria de nós vivemos falando da vida alheia. Falando de um, falando de outro. Falando de um, falando de outro. Maldando. Suspeitando. Isso nos afasta de Jesus. Quer usar a sua língua para o bem? Usa sim. Pega a Bíblia. Pregue a palavra de Jesus. Você sabe ler? Sabe. Pregue a palavra. Já tem muita realidade de apresentação. Eu vi a palavra. E você pode pregar a palavra. E você quer agradar a Jesus. Quer? Todo mundo quer agradar a Jesus. Então, você está lá fora. Pregue a palavra. Dele. Sabe pregando. A um, a outro. A um e a outro. Que o lucro é seu. Não é deles. O lucro é seu. Você ganha crédito com Jesus. Ok? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos. Se inscreva lá, pelo amor de Deus, criatura. Curta, compartilhe, se inscreva. Olha que dia lindo. Diga assim, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E eu quero pedir aqui, pela saúde, que vão fazer cirurgias. Francineide da Silva Marques. Também pela saúde de Ivoneto Flores da Silva. Estão precisando da sua mão poderosa, Jesus. E sua voz pode fazer isso. Obrigado, Jesus.